Bom dia a todos nesta sexta-feira. Às vezes nós acreditamos que as nossas dificuldades são nossas inimigas. Será? Reflexão do dia. As nossas dificuldades. As nossas dificuldades não são nossas inimigas, não. Elas nos auxiliam na nossa caminhada. Elas nos fazem despertar para as nossas verdadeiras forças. Elas nos fazem enxergar que somos fortes. Uma dificuldade maior exige de nós um esforço maior. E assim nós vamos treinando mais e aprendendo a viver melhor. Vamos agradecer a Deus pelos nossos problemas. Nós temos inteligência suficiente para a nossa vitória, para buscar a nossa vitória. Vamos agir, amar, ser paciente e humilde. Estarmos conscientes de que as dificuldades nos fazem bem é nos livrar dos nossos problemas. Nós vamos confiar. Bom dia a todos.